No vídeo de hoje eu decidi desenhar todos os integrantes da Casa Xango Decidi que eu vou simplesmente mostrar pra vocês como que eu vou colorir todo esse desenho E a primeira pessoa que eu vou começar vai ser o peixinho Então bora lá ver como que eu vou pintar ele Primeiramente, essa é a foto que eu tô usando de referência deles A primeira coisa que eu vou começar fazendo é terminar de fazer a line art do desenho Que só faltava o rosto pra mim fazer Eu uso essa caneta que ela é bem fininha Então bora lá começar a pintar Primeiramente eu vou vir com tom base pra fazer a pele dele Então eu vou fazendo várias camadas até preencher todos os espaços Aí depois com o lápis que ele é um pouco mais puxado pro marrom Eu vou fazendo todas as sombras do rosto dele Sempre olhando a foto de referência pra ver onde vai ficar cada sombra Quanto isso é uma companhia aí do meu lado, gente Essa é a Cherie, prazer Mas enfim, voltando pro desenho Agora eu vou vir com um tom um pouco mais alaranjado Vou literalmente passar por cima das sombras que eu fiz Só que dessa vez esfumando tudo isso Agora pra finalizar a pele dele Eu vou voltar com o primeiro tom que eu usei E vou passar em cima da pele dele inteira Pra esfumar tudo isso Agora bora lá pras roupas dele Eu vou usar dois tons pra fazer o short dele É o azul claro e o azul escuro Aí vocês só vão fazendo as sombras primeiro Com o azul claro E depois você finaliza com o azul escuro Com uns tons de preto também Aí eu fiz mais alguns detalhes ali com a caneta branca Uma transição aí rapidinho pra mostrar pra vocês A roupa dele Eu não tenho muito segredo É basicamente fazer a base E depois vindo com a sombra Depois pra finalizar tudo isso Eu venho com a minha caneta em gel branca E faço os últimos detalhes finais Que faz toda a diferença Ah, Carol Então bora lá ver como que eu vou pintar Primeiramente eu vou terminar de fazer a line art do rosto dela Só falta do rosto dela Porque de restante eu já fiz tudo Eu gosto dessa caneta que ela é bem fininha Então dá pra pegar todos os traços bem certinhos Agora bora ela começar a pintar Primeiro eu faço a base da pele dela Eu faço uma camada inteira de uma cor Depois eu vou lá e faço as sombras da pele dela Com o lápis um pouco mais escuro Mais puxado pro rosto Da mesma forma que eu fiz do peixinho Eu vou fazer o dela também Aí eu gosto de esfumar bastante ele Agora vem com o marrom mais alaranjado E passo por cima novamente da sombra que eu fiz Só que dessa vez esfumando a pele Agora com um tom que ele é mais puxado pro salmão Mais rosinha assim Vou fazer o blush dela E agora o primeiro lápis que eu usei Que foi pra base de toda a pele Vou literalmente passar por cima de tudo Pra esfumar tudo E deixar bem uniforme cada cor Agora com o marrom bem escuro Eu vou fazer as partes do cabelo dela E a sobrancelha também Agora com o lápis mais clarinho Onde eu deixei em branco Eu vou preenchendo o cabelo dela E vai ficar esse reflexo Entre o marrom mais escuro Com o marrom mais claro Agora pra roupa dela Na foto aparece essas partes da calça dela Eu acho que ela tá usando o macacão Não sei Só aparece as pernas dela É com o mesmo tom de rosa que eu usei pra calça Eu pinto o sapato e a boca dela E agora bora pra minha parte favorita Que aí vem com a minha caneta em gel branca Fazendo os detalhes finais do desenho Que dá toda a diferença Eu fiz no sapato, na calça No cabelo dela pra dar um reflexo bem legal Temos uns pontos de luz no rosto dela O brinco, a boca E agora bora pro resultado final E foi assim que ficou Mais uma integrante da casa Xango E a Gil Então bora lá pintar ela comigo Começando fazendo a line art do rosto dela Só do rosto porque de resto eu já fiz E eu adoro essa caneta Como eu sempre falo pra vocês Que ela é muito fininha Comenta aí se você tem algum material favorito Também vim com a borracha Apaguei o sascunho de lápis que tinha por baixo Então bora lá começar a pintar ela mesmo Primeiro eu começo fazendo a base Do tom de pele dela Aí eu vou deixar um lápis bem suave Fazendo várias camadas e várias direções Até preencher toda a parte do corpo dela Aí eu venho com o lápis que é um pouco mais escuro Aí eu começo a fazer as sombras do corpo dela Sempre com a foto referência Pra ver onde que tem os pontos de luz e tudo mais Aí depois eu venho com o mesmo lápis que eu comecei Ele é um pouco mais clarinho Vou passar pela pele inteira Pra dar uma esfumada em todos esses lápis que eu passei Agora pra roupa dela eu vou usar esses dois tons Que é um verde escuro e um cinza Eu fiz esses detalhes super legais que tem na roupa dela também Agora bora lá pro sapato, cabelo e rosto Pro cabelo dela eu vou usar todos esses tons Aí vou mostrar pra vocês mais ou menos cada lápis E cada etapa que eu fiz também Vou deixando bem rapidinho pra vocês Eu fui sempre criando várias camadas Seguindo a direção do cabelo dela Depois do cabelo eu sou bruxelipintado Agora eu venho com o tom rosa Faço os lábios dela E também passo um pouquinho de blush Agora bora pro detalhe final Já o que dá mais tchan no desenho Que é a caneta em gel branca Eu passando em todos os pontos de luz Fiz as unhas dela também Detalhes nos olhos E agora finalmente mais uma integrante pronta Agora o casal tá junto aí Tá clarinha e o Lucas Então bora lá pintar eles hoje Então eu comecei arrumando o rosto deles Que não tava muito parecido com eles Aí eu arrumei e comecei a contornar Com essa canetinha bem fininha que eu uso E também uma coisa que eu tava esquecendo Era o bigodinho e a barba do Lucas Que é o ponto bem marcante dele E pra começar eu vou fazer a base da pele dele Que é basicamente eu uso a cor base Do tom de pele dele Depois eu vou acrescentando as sombras Com o lápis mais escuro Conforme eu for olhando na foto referência E vou seguindo tudo certinho E sempre respeitando os pontos de luz Pra esfumar tudo isso Depois eu venho com o lápis Que é o tom base do tom de pele dele E passo por cima de tudo Pra mesclar todas as cores que eu coloquei E a pele da Clara é basicamente a mesma coisa Eu só repeti todo o processo de novo Aí agora é pra roupa dela Ela tem uma roupa meio roxa Misturado com os tons de rosa também Aí eu fiz essa parte da roupa dela E depois já fui pra parte do Lucas também Que aí ele tem esse short xadrez que ele usa Essa blusa branca E a Clara também tá usando uma crocs Então eu fiz basicamente a mesma cor da blusa do Lucas Fiz na crocs dela também E pro tom de cabelo deles É basicamente a mesma cor Então eu usei dois tons de lápis Com o rosa eu pintei os lábios dele E fiz o blush na Clara também Agora eu bora lá pros detalhes finais Não deixo de passar nos meus exemplos Que é a caneta em gel branca Também um ponto que vocês me lembraram Eu esqueci de fazer a tatuagem dele Então eu já aproveitei Fiz a do peixinho da Gil E também aproveitei Já fiz da Clara também Vai ser o Alan Então bora lá ver como que eu vou pintar aí Comecei primeiro Fazendo a line art do rosto dele Nessa hora eu deixo a mão bem suave Pra me fazer linhas bem fininhas E alternando Deixando ela mais fininha E engrossando ela também Aí eu só apaguei os sacos com os de lápis Bora lá pintar aí Primeiro como sempre Eu faço a base da pele dele Com a cor base do tom de pele dele Depois eu venho com o lápis Um pouco mais escuro E começa fazendo as sombras Do corpo dele Eu tô sempre com uma foto de referência No caso a foto que eu tô usando Pra desenhar ele Do meu lado Pra mim vendo onde que tá a sombra Qual detalhe eu tenho que fazer Qual eu não tenho que fazer Então é sempre importante Você ter uma fotinha ali do lado Do que você quer fazer Ou pra você pegar de referência também Depois a pele dele finalizada Bora fazer o cabelo Camiseta, short e tênis Pra camiseta dele gente É uma camiseta branca Então o que que eu faço Eu venho com o grafite do lápis mesmo Só o contorno ali onde vai ter a sombra E literalmente passa o dedo por cima Aí isso vai fazer com que Esse aspecto realista Que fica bem legal Eu aproveitei e já fiz o tênis dele também Pintei o cabelo dele de preto E agora bora dar os detalhes finais Com a caneta em gel branca Que faz toda a diferença Coloquei no rosto dele No cabelo No brinco Nos botões No tênis dele também Depois de todos os detalhes Finalmente mais um integrante pronto Que é o WL E o Rafa Baricali Então bora lá ver Como que eu vou pintar eles Primeiro eu vou separar as cores Que eu vou usar no tom de pele deles É bem parecido Então eu vou basicamente Fazer a mesma coisa nos dois Primeiro eu faço a base Depois a sombra Depois por cima da sombra Eu venho com um tom Mais alaranjado Pra dar uma cor a mais E depois com o mesmo tom Que eu comecei fazendo a pele dele Eu vou passar por cima de tudo Pra mesclar todas as cores Aí eu repito os mesmos passos Na pele do Rafa E agora pra fazer a blusa dele Eu vou pintar ela toda de preto E vou vir com a minha caneta em gel branca Pra fazer os detalhes finais São várias listras em branco Eu também aproveito E faço os botões da camiseta dele E o colar dele também Aí depois eu já aproveitei E já fiz a boia também Que o da Brunel Tá segurando E agora pega a transição Do cabelo deles Pronto Eu basicamente Usei um bege Pra fazer o cabelo do WL E um laranja E um vinho Pra fazer o do Rafa Agora pra dar os detalhes finais Que é o que dá toda a diferença Eu venho com a minha caneta em gel branca Faz detalhes nos olhos Os pontos de luz dos objetos No brinco no cabelo deles E também tivemos o Rafa comentando No vídeo do Peixinho Então marquei muitos dois aqui Pra esse vídeo chegar E pronto Mais dois integrantes Finalizados E agora literalmente O casal mais pedido por vocês O comentário só dava isso A própria comentou aqui No nosso vídeo E obviamente que é o Colto E a Jessie Então bora lá ver Como que eu vou pintar eles Essa daí é a foto referência Que eu tô usando Então primeiro eu vou começar Continuando a line art Do rosto deles Eu gosto de pegar os traços Bem de levezinho deles Porque eu gosto de fazer No estilo cartoon Então por isso que não fica 100% igual eles Mas pra mim esse é Meu estilo preferido Então bora lá começar A pintar eles Primeiro eu começo fazendo A base Do tom de pele deles É bem parecido Então eu usei basicamente Os mesmos passos E cores de lápis Pra fazer a pele deles Primeiro eu faço a base Depois eu venho com o lápis Um pouco mais escuro Começo a fazer as sombras Sempre olhando a foto referência Pra ver onde que fica Tudo certinho E depois que eu passei Todas as cores Eu venho novamente Com o primeiro tom Que eu usei E passo em cima de tudo Pra mesclar todas as cores A roupa deles Vou começar primeiro Pela Jessie Que ela tá usando Essa roupa que é Meio verdeada Foi bem masequinha Eu só coloquei A cor base E vim fazendo as sombras Por cima E a do Colt Ele tá usando Uma blusa verde E um short azul Bem simples Agora bora pro cabelo deles A Jessie pintou o cabelo Então eu vou fazer Com cores marrom Mais escuro E um castanho mais claro Pra fazer os pontos de luz E basicamente a mesma coisa No cabelo do Colt Aproveitei e já coloquei Um pouquinho de blush Ali na Jessie E agora bora pra parte final A minha favorita Que é usar minha caneta Em gel branca Pra dar os detalhes finais Literalmente gente Dá toda a diferença Tcharam As duas integrantes prontas As coisas que vocês Estavam me pedindo muito A Picaliari e a Mai Então bora lá ver Como que eu vou pintar elas Comecei apagando os rascunhos De lápis de baixo Pra eu começar a pintar Esse desenho de verdade Então primeiro eu começo Fazendo a base Do tom de pele da Mai Primeiro eu uso um tom Mais claro Pra fazer a cor da pele Depois eu venho com Mais escuro Pra fazer a sombra Depois eu volto Com o primeiro que eu usei Pra selar tudo isso Agora pra pele da Mai É basicamente a mesma coisa Primeiro eu venho com Um tom base Do tom de pele dela Depois eu venho com Uma outra cor um pouco Mais escura Pra ir fazendo as sombras Depois de finalizar as sombras Eu venho com o primeiro lápis Que eu usei E vou selar todas as cores Pra deixá-las bem mescladas Agora bora pra roupa dela Primeiro eu vou começar Fazendo o Mai Que ele é nesse tom azul escuro Eu basicamente usei duas cores O azul escuro e o azul claro O escuro pra fazer as sombras E o claro pra mesclar Todas as cores O vestido da Pri Tem vários tons em rosa Tem um pouquinho de laranja Depois eu venho com o branco Pra mesclar todas as cores Igual que eu fiz com a pele dela Já aproveitei Pra pintar o óculos da Mai de preto E de gancho Já fui fazendo o cabelo da Pri Que eu usei basicamente Uma cor vinho Junto com o laranja Aproveitei pra pintar O final da Mai E seguindo já fui pintando a boia Eu usei dois tons O escuro e o claro Pra finalizar tudo Minha parte favorita Eu venho com a minha caneta em gel branca E faço os pontos de luz Do desenho inteiro Pra dar os detalhes finais Finalmente mais duas integrantes prontas Agora o Joãozinho e o Cadu Então bora lá ver como que eu tô pintando eles Primeiro eu sempre começo fazendo A lineart do rosto deles Pra pegar bem os traços de cada um E já começo direto Fazendo a base da pele do Joãozinho Basicamente eu uso Um tom mais claro Depois pra fazer as sombras Eu venho com o lápis Do mesmo tom Só que um pouco mais escuro Depois eu venho com um tom Mais alaranjado Pra dar uma cor mais na pele dele E com o mesmo tom Que eu comecei Eu vou mesclar Todas as cores que eu fiz Agora é só reproduzir Esses passos Na pele do Cadu também Que são bem parecidos Depois da pele finalizada Bora lá fazer A roupa deles O Joãozinho tá com essa camiseta azul Já o Cadu tá com uma um pouco mais clara Então eu já separei as cores ali E bora começar a blusa do Joãozinho Primeiro Eu fiz a base Com um lápis de cor azul Mais escuro Depois eu me desafiei E vim com o marca-texto azul Que eu tinha aqui Agora eu vou pintar a camisa dele De cinza E um truque que eu uso Quando meu lápis tá pequeno Gente eu uso esses extensores E olha só gente Como dá diferença Você não precisa jogar seu lápis fora Pra você colocar ali Que dá pra você utilizar ele normalmente Depois da roupa do Joãozinho Pronto Bora pra do Cadu Que é uma camisa Um tom azul bebê Seguindo pro cabelo deles Que é basicamente o mesmo tom Então eu repeti o mesmo processo Nos dois Depois deles finalizados Bora pro meu processo preferido Que é os detalhes finais Que eu faço com a minha caneta em gel branca Todos os pontos de luz Eu coloco alguns brilhos também Em volta do cabelo deles Os últimos detalhes Na prancha que o Cadu tá segurando E finalmente mais dois integrantes prontos A denúltima integrante Gente tá quase acabando Dessa vez Quem eu vou fazer Vai ser a Mel Até ela comentou no vídeo Então bora lá fazer Primeiro eu começo finalizando A larnearte do rosto dela Depois eu apago O rascunho de lápis Que ficou por baixo E começo a pintar ela Primeiro eu venho com um tom Na base do corpo dela Eu vou passando pelo desenho inteiro Fazendo várias camadas desse tom Depois eu venho com um lápis Que ele é um pouco mais escuro Mais puxado pro marrom Vou fazendo todas as sombras Do corpo dela Depois eu venho com um tom Um pouco mais alaranjado Faço alguns detalhes Pra dar uma cor a mais Depois com o mesmo tom Que eu comecei Que foi a cor base Eu passo por cima de tudo de novo Pra mesclar todas as cores A roupa dela embaixo Ela tá usando um biquíni rosa Só que por cima Ela tá usando um vestido branco Transparente Então eu deixei bem de levinho A cor do biquíni E pintei de branco por cima Aí eu dei alguns detalhezinhos também Com a caneta Aproveitei pra pintar o brinco também Já fui direto pro cabelo dela Eu usei os tons de loiro Assim mesmo Que é esse beige Junto com o marrom E um pouquinho do branco Já aproveitei pra finalizar O rosto dela também Com blush E pintei os lábios dela também Eu usei esse rosa Que é um pouco mais puxado Pro salmão Agora bora pra minha parte preferida Que vem com a minha caneta Em gel branca Pra dar os detalhes finais Do desenho Que dá toda a diferença Eu sempre falo isso em todos os vídeos Mas é gente A gente dá um glow no desenho Assim Ficou super bonito Depois de todos os detalhes feitos É assim que ficou Mais uma integrante Da casa Xango E é só o último integrante Do desenho que eu tô fazendo Do pessoal da casa Xango Então bora lá Vamos fazer a Jumazoku comigo hoje Uma pausa pra agradecer a vocês A todo mundo Que tá chegando aqui Que tá gostando dos vídeos Deu muito trabalho Mas valeu super a pena Todo mundo gostou muito Eu também adorei fazer todos eles E espero que todo mundo Que entrou aqui no perfil Começou a me seguir Continua aqui comigo Que a gente vai crescer juntos E quem sabe né Se a Xango me notar aqui E me convidar pra levar Esse desenho pessoalmente Pra eles Enrolar umas dancinhas Quem sabe né Não pulsa sonhar Então marca aí a Xango Bem escondido Vamos fazer esse vídeo Chegar neles Voltando pro desenho da Ju Fiz a pele dela Essa camisetona que ela tá usando Eu apontei o lápis bem fininho Fiz listra por listra Pra ficar bem detalhado Fui direto pro cabelo dela E bora ela pintar essa boia Que ela tá segurando Laranja sabe Bem bonita Aí eu mesclei um laranja Junto com um amarelo E ficou esse efeito bem legal O segredo pra mesclar as cores É só deixar o lápis bem suave na mão E ir construindo camadas Não forçar muito o lápis Fiz no colar também Que eu gosto de deixar Faço vários suizinhos no cabelo também Fiz pontos de luz na boia Na pulseira dela Também fiz as cordinhas da boia Juro achei que ficou um detalhe super legal E finalmente O nosso desenho ficou pronto Mas aí eu tive a loucura De tentar fazer um fundo Nesse desenho Porque eu achei que tava muito branco Óbvio que eu vou fazer A grande ideia De fazer uma mistura de cores Atrás deles Fiz umas cores mais claras Porque é a casa de verão E foi assim que ficou A gente até escreve ele Casa Xango atrás Sentados na escada E os detalhes finais Com a caneta branca Espero muito que tenham gostado E vamos fazer esse vídeo Chegar na chama E em toda a galera da casa E vamos fazer esse vídeo